E como convidada a doutora Luísa Montenegro Mendonça, ela é pesquisadora na Universidade de Oxford, mais especificamente no Departamento de Biologia Estrutural. A doutora Luísa obteve seu doutorado no Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, aqui do FLJ, durante o qual ela estudou diferentes aspectos da replicação do vírus HIV-1, um tema sobre o qual ela segue trabalhando até hoje. Parte do projeto de doutorado dela foi desenvolvido no Instituto de Tecnologia da Califórnia, o Caltech, onde ela teve a oportunidade de se especializar nas técnicas de crioletromicroscopia e crioletrotomografia, microscopia de luz e eletrônica correlativa e abordagens de imagem multimodal. Bom, isso tudo com o objetivo principal de compreender aspectos da replicação e da transmissão viral, e também sobre resposta imune, antiviral. Posteriormente, ela recebeu uma oferta de pós-doc na Universidade de Minnesota para aplicar essas técnicas no estudo de diferentes retrovírus, e, em 2018, ela passou a integrar o laboratório da professora Zhang na Universidade de Oxford, que é um dos principais laboratórios em crioletromografia de alta resolução. Ela, recentemente, tem trabalhado ativamente na caracterização da proteína Spike, do novo coronavírus, que compõe a vacina da AstraZeneca, dentre outros assuntos sobre os quais ela vai contar para a gente um pouco mais durante a apresentação dela. Portanto, Luísa, muito obrigado, mais uma vez, por aceitar o nosso convite, e pode ficar à vontade para começar a sua apresentação. Obrigada, Pedro. Eu só queria dizer que é uma honra dar uma palestra no UFRJ. Realmente, é muito gratificante. Então, vamos ver se eu consigo aqui dar, compartilhar a minha tela. E alguém me avisa se não funcionou. A gente está vendo a tela, só falta colocar maximizado. Ok, perfeito. Bom, então, hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que eu estive fazendo desde que a pandemia começou. Eu trabalhei a minha vida inteira com retrovírus, mas eu, como acho que qualquer pessoa que trabalha com virologia ou biologia celular, assim que começou a pandemia, foi cooptado, sequestrado para trabalhar com o SARS-CoV-2. E comigo não foi diferente. Então, eu sei que talvez algumas pessoas já estejam saturadas de ouvir falar de SARS-CoV-2. É um vírus que não precisa de introdução, mas, apesar dos pesares, é um vírus extremamente gratificante de se trabalhar, extremamente intrigante, extremamente fascinante, extremamente esquisitos, diferente de tudo que eu já vi na vida, mas divertidíssimo. É um campo muito, muito legal de se trabalhar. Então, vou dar um pequeno resumo de três projetos que eu tive o privilégio de fazer parte, só deixando bem claro que são trabalhos extremamente colaborativos, com diversas pessoas envolvidas, diversos laboratórios envolvidos. Não é tudo só, não é fruto só do meu trabalho. E isso também é uma das coisas legais de se trabalhar na pandemia. Então, tudo é coronavírus, tudo tem que ser desenvolvido rápido, e não tem jeito, você tem que colaborar, e isso, na verdade, é um grande bônus, pelo menos na minha opinião. Então, o primeiro projeto que eu queria apresentar para vocês é um projeto onde a gente queria investigar a replicação do SARS-CoV-2 em situ, por microscopia integrativa. Então, o nosso objetivo era investigar as etapas tardias do ciclo viral, então, automontagem e egresso, em células infectadas. E a gente queria ver alterações em várias escalas diferentes. Então, a gente queria ver alterações na escala macro, ou seja, alterações celulares, alterações na escala micro, então, como é que eram essas partículas virais, como é que elas se montavam, como é que eram os compartimentos celulares onde isso acontecia. E, finalmente, a gente queria entrar na escala nano também. Então, como é que estão os componentes subvirais, qual é a morfologia desses componentes subvirais. E é um projeto bem desafiador. Primeiro porque é em situ, é em células, não é com um vírus purificado. Então, isso já aumenta a complexidade desse projeto. Segundo que a gente queria usar a microscopia integrativa, ou seja, usar diferentes modalidades de microscopia com o mesmo objetivo a fim de obter um contexto holístico da infecção. Então, no nosso caso, a gente usou criotomografia eletrônica, que é aquilo que vai nos dar o componente mais micro e nano da nossa investigação. E a gente também, para poder investigar o componente macro, a gente usou criotomografia de raio-x e criofipcem. E eu vou explicar um pouquinho dessas técnicas conforme a gente for durante a apresentação. O segundo grande desafio desse projeto era como reconhecer quais eram as células que estavam infectadas na nossa amostra. Porque o SARS-CoV-2, como o todo coronavírus, ele tem um genoma gigantesco. É tão gigantesco que é difícil de manipular. Então, a gente tinha que usar o vírus conforme ele é. A gente não tinha como fazer uma proteína de fusão com uma fluorescência, porque é incrivelmente desafiador você alterar as proteínas do vírus quando você tem um genoma tão grande. E a gente precisava saber quais eram as células infectadas na nossa amostra. Porque a gente queria, primeiro, ter certeza que a gente estava estudando o que era correto. E, segundo, porque por causa da nossa microscopia integrativa, a gente realmente precisava saber quais eram as células infectadas, porque a resolução da criotomografia de raios X e do criofibcim não é o suficiente para poder identificar um vírus pequeno como um vírus. Na verdade, você consegue chegar quase lá, mas você nunca tem como ter certeza, como, por exemplo, na criotomografia. Então, a gente precisava ter essa correlação bem feita. E eu vou explicar para vocês como é que a gente conseguiu contornar esses desafios. Bom, então, falando primeiro um pouquinho do que é criotomografia eletrônica. É uma técnica que é a minha especialidade. É a microscopia eletrônica, ou seja, usa um feixe de elétrons para iluminar a amostra. O feixe de elétrons tem incrível baixa penetração. Então, no máximo, penetração de 0,5 micrômetros tendo uma resolução legal. Por causa disso, o microscópio tem que ficar a vácuo, porque qualquer tipo de atmosfera vai absorver esse feixe de elétrons. E, no nosso caso, a gente estava usando criofixação. Por isso se chama criotomografia. A gente está fixando a amostra usando baixas temperaturas. A nossa amostra é hidratada. Porque qual é o problema de você botar uma amostra hidratada no vácuo do microscópio? Se tiver a temperatura ambiente, a baixa temperatura vai... a baixa pressão vai fazer aquela água toda se evaporar. Então, para manter aquela amostra fixada, você pode usar tanto fixantes químicos ou, como na criotomografia, a gente usa baixas temperaturas. Para usar baixas temperaturas, a gente precisa que o nosso gelo na nossa amostra esteja num estado amorfo, que a gente chama, que significa não cristalizado. A gente sabe que, quando a gente congela a água, ela tende a formar cristais. Só que os cristais de gelo em si, elas já são suficientes para difratar esse fecho de elétrons que a gente usa no microscópio. Então, se a gente quer usar criofixação, a nossa água precisa estar congelada em estado amorfo, que a gente chama de vitrificado. E a gente consegue isso congelando a nossa amostra de uma maneira tão rápida, tão rápida, que as moléculas de água não conseguem se reorganizar para formar cristais. E aí, elas ficam naquele estado vitrificado, que é o que a gente chama que é totalmente transparente aos elétrons. E é exatamente o mesmo estado que a gente tem hidratado a temperatura ambiente. Então, para conseguir essa vitrificação, a gente congela ultra rápido, a gente usa etânio líquido, então, geralmente uma temperatura de por volta de menos 180 graus Celsius, e depois que a amostra está congelada, ela tem que ficar congelada até o final. Então, tudo que eu mostrar aqui para vocês foi feito em criotemperaturas, ou seja, abaixo de 150 graus Celsius. Porque se subir um pouquinho, já é o suficiente para o dia você reorganizar e ter cristais. Além disso, a criotomografia, ela não conta apenas com tirar uma amostra, uma imagem 2D. Ela tem como produto um tomograma que é um volume que tem três dimensões. Então, como é que isso acontece? Nesse pequeno vídeo do Diamond, eles mostram como a tomografia funciona. Então, você tem a sua amostra no seu grid. Em vez de tirar uma imagem, a gente tira uma série de imagens, cada uma em um ângulo diferente. E aí, depois, no computador, a gente consegue projetar de volta essas imagens para formar um objeto que é semelhante ao objeto 3D original. Então, a gente tem um volume. Isso a gente consegue uma quantidade de informação muito grande, o que é muito vantajoso para esse tipo de estudo. Então, como é que a gente preparou as nossas amostras? eu cresci células de vero em cima de grids de microscopia. Então, são gridzinhos de metal de 3 milímetros de diâmetro com uma camadinha de carbono com furinhos. A gente coloca as células ali em cima. Dessas células, a gente infecta com o SARS-CoV-2 e a gente usou duas multiplicidades de infecção diferentes, 0,1 e 0,5, o que significa um vírus para cada 10 células ou um vírus para cada duas células e a gente resolveu usar essa multiplicidade de infecção um pouco mais baixo para tentar não chegar numa morte celular muito grande. A gente queria conseguir pegar um recorte legal dessa infecção acontecendo nessas células, não tanto com a morte celular abundante. E aí, depois, 24 horas depois da infecção, a gente cria o fixo as nossas amostras antes, a gente tem que fazer uma ligeira, uma leve fixação, não por motivos de fixação da amostra, mas a gente tem que usar paraformaldeído para acabar com a infecciosidade dessa amostra antes de botar no microscópio. Então, a gente fez uma fixação leve com 4% de formaldeído, depois, crio fixação e então, a gente teve, a gente foi para o IBIC, que é o centro de microscopia aqui do Reino Unido, para poder descobrir quais eram as nossas células infectadas e coletar os tomogramas nelas. Então, como é que a gente acha essas células infectadas? A primeira coisa que a gente faz é tirar um Atlas em uma magnificação bem baixinha do grid inteiro. Então, como vocês podem ver, é um grid com barrinhas de metal, as células crescem no topo desse grid, tem uma camadinha de carbono que provê esse suporte para essas células e a maior parte do grid é preto, porque ou é metal ou é uma espessura grande demais para o elétron conseguir passar. Então, a maior parte das células, a maior parte do volume celular é muito grosso para conseguir ser observado por microscopia. A única parte que a gente consegue observar por microscopia numa célula são aquelas bordinhas bem fininhas na periferia da célula. Então, quando a gente tira esse Atlas, a gente já imediatamente reconhece quais são as células que são finas o suficiente para conseguir ter algum tipo de imagem. Então, a gente marca todas elas e a gente tira uma montagem em uma magnificação média de cada uma dessas células, que é o que está aqui nessa imagem do centro. Você pode ver que aqui, na verdade, é uma montagem de vários quadrinhos diferentes. E quando a gente consegue chegar nessa magnificação, a gente consegue imediatamente reconhecer quais são as células infectadas porque elas têm uma quantidade imensa de partículas virais na sua periferia. Não só na periferia como também no topo. Então, cada um desses gruminhos aqui são clusters de partículas virais. Quando essas células são infectadas, elas estão infectadas mesmo. Então, se tornou muito fácil reconhecer quando você tinha uma célula infectada ou não. E esse grid que eu usei, ele é um grid que a gente chama de indexado. Eu sei que é difícil de perceber, mas, por exemplo, aqui você pode ver uma letra X. Se você olhar, aqui é uma letra B, por exemplo. Todo esse grid, ele tem letrinhas nele. E é claro que quando o gelo fica muito grosso, você não consegue mais reconhecer a letra. Mas, com um pouco de experiência, você reconhece uma letrinha aqui, a outra letrinha aqui, e aí você sabe mais ou menos como é que elas são distribuídas no grid. E aí você consegue exatamente saber cada quadradinho, qual é o index daquele quadradinho ou onde aquela célula está crescendo. E aí você consegue fazer correlação. onde você acha aquela célula numa modalidade, você consegue achar aquela mesma célula em outra modalidade de microscopia, que a gente vai falar mais tarde. Mas, muito bem, achamos as células infectadas, já estamos no microscópio de transmissão mesmo, o que a gente faz? A gente já coleta tomogramas na periferia dessa célula. E a gente coletou tomogramas em duas magnificações diferentes. Tanto para poder ter aquela escala micro e nano, que eu comentei, para poder ver os vírus e os componentes subvirais, como numa magnificação um pouco menor para conseguir ter o contexto celular daquele microambiente. Muito bem. Conseguimos ver o que está acontecendo na periferia da célula. Como é que a gente acessa o interior da célula? Porque na periferia da célula, a gente praticamente só viu partículas do lado de fora ou partículas saindo da célula. E a gente queria ver partículas se montando. isso provavelmente aconteceria num ambiente celular que é mais próximo do núcleo da célula. E quanto mais próximo do núcleo da célula, mais espessa é a célula e aí o microscópio eletrônico já não consegue atravessar, ou o feixe de elétron já não consegue atravessar essa amostra. Então, para acessar o interior da célula, a gente precisa afinar esta região. Como é que a gente fez isso? A gente usou uma técnica chamada cryophipsin, que é um microscópio de varredura, é um microscópio eletrônico também, mas de varredura, e que ele tem dois feixes de... dois feixes diferentes. Um feixe de elétrons, que é para iluminação, e o outro feixe é um feixe de íons. E esse feixe de íons, ele tem o poder de retirar material da sua amostra. Então, a gente usou ele para poder afinar a nossa célula, como eu vou mostrar mais próximo. Mas, primeiro, a gente precisava achar exatamente a mesma célula na microscopia de varredura. Como a gente tinha as letrinhas, foi relativamente fácil. A gente reconhece quais são as células infectadas na microscopia de transmissão. Quando a gente faz a de varredura, a gente consegue ver as letrinhas novamente e encontrar exatamente quais são os quadrantes onde as nossas células estão. Então, aqui, por exemplo, é o nosso atlas na transmissão. Aqui, a nossa montagem em magnificação média. E aqui, vocês podem ver a mesma célula na varredura. E aí, a gente pode escolher exatamente qual é a região da célula que a gente quer manter. Que, nesse caso aqui, é essa partezinha aqui do centro. E aqui, a gente usa o feixe de íon do Fibsyn para remover todo esse material acima e abaixo. No final, a gente acaba com uma lâmina que a gente chama de lamela. Essa lâmina é incrivelmente fina. A gente tenta fazê-la o mais fino possível sem quebrar, o que é bastante difícil, porque é muito frágil. Ou entortar. Às vezes, você tem carregamento, você tem cargas elétricas que acabam se acumulando e aí entorta a lamela. Mas, nós conseguimos fazer bastantes lamelas. Geralmente, a gente consegue só fazer 10 lamelas por dia. Então, vocês veem como é importante ter certeza que a gente estava indo nas células infectadas. Porque, imagina, se você consegue fazer 10 lamelas por dia e você está fazendo lamelas cegas, no final do dia, você descobre que metade era em célula infectada. Ia ser incrivelmente frustrante. Mas, nós fizemos as nossas lamelas, elas têm por volta de 140 até 220 nanômetros de espessura. Essas espessuras são totalmente transparentes a elétrons. E aí, a gente consegue tirar ela do microscópio de barredura, tirar a amostra do microscópio de barredura, botar de volta no microscópio de transmissão e coletar os tomogramas nessas lamelas. Então, esse aqui é o nosso workflow. Então, infectamos os vírus, os vírus, desculpa, as células no nível de biosegurança 3, fixamos para acabar com a infecciosidade, vitrificamos, fomos para o microscópio de transmissão, pegamos os tomogramas na periferia das células infectadas, as mesmas células nós fizemos as lamelas usando o criofibcine, voltamos para o microscópio de transmissão para coletar esses tomogramas nas lamelas e, como eu disse antes, a gente fez microscopia integrativa, ou seja, a gente usou essas mesmas amostras, a gente usou também para tirar imagens usando tomografia de raio X, que é bem semelhante à tomografia eletrônica. A diferença é que usa um raio X para iluminar a amostra e o raio X tem um poder de penetração muito maior. Então, a gente não precisa nem afinar as nossas amostras, a gente consegue ver volumes muito maiores, a gente consegue atravessar a célula de uma vez só com o raio X. O único problema do raio X é que é muito difícil de focalizar, então as resoluções que a gente consegue chegar com tomografia de raio X, elas são menores do que a tomografia eletrônica. Em compensação, é uma área muito maior que pode, um volume muito maior que se pode ser analisado. outra técnica que a gente usou foi o crio-fib-sin serial, ou seja, em vez de a gente fazer uma lamela, a gente usa a necroscopia de varredura para poder ter uma imagem daquela célula e aí depois a gente usa o feixe de íon para remover uma fina camada da superfície. E aí a gente tira outra varredura e remove novamente outra varredura. No final a gente tem uma série que quando a gente junta tudo a gente tem um volume que às vezes cobre o volume celular inteiro. Então, essas duas técnicas, a tomografia de raio X e o crio-fib-sin em série, eles são ótimos para poder ver aquelas macro-alterações na célula inteira. Então, opa, então aqui é só um exemplo do tipo de dado que a gente consegue com o Fib-SIM em série. Você vê as células e a gente vai entrando dentro dessa célula. A gente consegue ver um bom número de detalhes diferentes. Aqui do lado que a gente tem é uma segmentação manual de cada um desses detalhes que aparece aqui onde a gente consegue realmente mostrar a vesiculação que tem nessa célula, as alterações mitocondriais que tem nessa célula. Então, é uma tecnologia bastante poderosa. O único problema é uma tecnologia ainda muito devagar. Então, para cada célula dessa que a gente teve, que a gente analisou, pelo crio-fib-sin em série, era um dia para coletar uma célula. ou às vezes meia célula, como nesse caso aqui. Mas ainda assim é uma técnica bastante poderosa. A gente teve muitos dados com ela. Então, só para dar um resumo das coisas que a gente consegue ver nesse tipo de técnica, a gente conseguia encontrar partículas que são consistentes em tamanho em densidade com as partículas virais. E a gente consegue observar essas partículas não só no exterior da célula, mas também no interior de compartimentos intracelulares. A gente conseguia, consegue ver túneis que conectam o início, a parte interna da célula com a parte externa e muitas vezes cheias de partículas semelhantes a vírus, consistentes com o vírus. a gente viu uma intensa vesicularização do citoplasma celular e isso é uma das características da infecção por coronavírus. Então, o coronavírus tem proteínas não estruturais que estimulam a produção dessas vesículas e essas vesículas são extremamente importantes para a etapa de transcrição do material, da replicação do material genético viral. Além disso, outra característica que a gente observou foi a invaginação do compartimento nuclear por citoplasma. Então, aqui a gente consegue ver nessa célula bastante pronunciado, onde a gente consegue ver um túnel dentro do núcleo da célula e dentro do núcleo da célula a gente consegue ver o citoplasma invadindo esse núcleo. E ainda nesse compartimento diversos, diversas vesículas, mitocôndrias, mitocôndrias geralmente com aspecto alterado e partículas que são consistentes com o vírus. Em relação à criotomografia de raio-x, como eu disse anteriormente, a célula é totalmente transparente ao raio-x, então aqui a gente tem uma célula não infectada em A e aqui no B a gente tem uma célula infectada. Uma das primeiras coisas que a gente notou de diferente nessas duas células foi primeiro o aspecto da mitocôndria, então a mitocôndria numa célula não infectada ela forma extensas redes, então a gente consegue ver várias mitocôndrias alongadas e conectadas entre si e quando a gente tem a célula infectada já se torna muito, muito desafiador você encontrar as mitocôndrias, primeiro porque o citoplasma da célula ele está incrivelmente vesiculado e essas mitocôndrias elas já não se encontram mais tão proeminentes, então aqui seriam só a montagem do raio-x, mas a gente também tem como tirar tomografia, ou seja, tirar várias imagens em ângulos diferentes e depois remontar o volume celular que é o que a gente está mostrando aqui em E, F e G e a gente consegue ver então dentro da célula mais uma vez inúmeras vesículas, a gente consegue ver pontos que são consistentes com o tamanho e densidade de partículas virais na periferia da célula, aqui mais outra tomografia mostrando mais uma vez inúmeras vesículas mitocôndrias que geralmente se aparentam não estar saudáveis e mais uma vez alterações no núcleo com blebbing desse núcleo ou a invasão do citoplasma no núcleo. Como eu disse antes, essas mitocôndrias elas não aparentam estar saudáveis então a primeira coisa que a gente fez foi verificar primeiro se o número de mitocôndrias era igual e a gente viu que havia uma tendência a ter um menor número médio de mitocôndrias nas células que estavam infectadas em relação ao controle mas não era só uma alteração de número o cumprimento dessa mitocôndria foi o aspecto que foi mais afetado pela infecção então a gente consegue ver que apesar desse comprimento ele variar bastante dentro da célula as células infectadas elas de maneira geral tem mitocôndrias mais curtas do que as células de controle no entanto isso não é acompanhado de uma diminuição no volume da mitocôndria ou seja o volume da mitocôndria se mantém mais ou menos o mesmo o volume interno mas o comprimento fica menor o que mostra para a gente que essa infecção está causando um arredondamento destas mitocôndrias por isso que se tornou tão difícil reconhecer as mitocôndrias quando a gente estava falando de uma célula infectada porque ela realmente estava muito alterada muito bem então essas foram as alterações no nível macro né como eu mencionei anteriormente e aí então entrando na criomicroscopia eletrônica e criotomografia a gente consegue ver essas escalas mais micro e nano então a gente consegue ver nos nossos tomogramas uma boa correlação com o que a gente tinha visto na tomografia de raio-x e criofibicin em série a gente consegue ver inúmeras vesículas e aí neste caso a gente já tem resolução suficiente para dizer com a categoria que essas são as chamadas vesículas de membrana dupla né então vocês podem ver que elas sempre tem duas membranas isso é característico da replicação de coronavírus e são nesses compartimentos onde se acredita que a transcrição e a replicação do RNA do vírus toma lugar e isso é muito interessante porque a replicação do coronavírus ela é incrivelmente sofisticada é um vírus de RNA com genoma gigantesco e essa replicação ela envolve muitos duplexes de RNA como a gente sabe duplexes de RNA são grandes ativadores da resposta imunicelular então o vírus ao estimular a produção desses compartimentos e compartimentalizando a sua replicação nesses compartimentos ele previne com que sensores de RNA da resposta imune inata celular pudessem detectar esses intermediários e aí durante nos nossos tomogramas a gente consegue ver esses filamentos dentro desses DMVs que é muito provavelmente o RNA viral e sempre havia um grande mistério em relação à replicação dos coronavírus e de outros vírus que causam essas vesículas em como é que o RNA que está sendo replicado nessas vesículas consegue sair desse compartimento porque ribossoma só tem no citoplasma né a montagem do vírus não acontece nessas vesículas de membrana dupla então em algum momento o RNA tem que sair e como é que esse RNA saía né durante a gente estava analisando essas imagens né a gente estava super super empolgado porque a gente começou a ver densidades que conectavam as duas as duas membranas desses DMVs aqui a gente consegue ver mais uma vez e aqui mais uma vez e a gente ficou super empolgada talvez a gente achou finalmente o poro por onde saem esses RNAs e conforme a gente estava analisando essas imagens o artigo foi publicado sobre esses poros em coronavírus né então nós não fomos os primeiros mas foi bom porque bom eu consegui a certeza de que eu não estava ficando maluca o que eu estava vendo era real mas é não foi não foi nosso furo foi de outros laboratórios mas o que a gente pode dizer é esses poros eles existem e eles existem com uma frequência muito maior próximo aos locais onde a automontagem do vírus está acontecendo sempre que a gente acha um poro desse a gente sempre encontra um vírus montando ou um vírus já montado próximo como você pode ver aqui nessa nesse insete e também aqui no C a gente tem dois poros e aqui a gente tem uma partícula viral se montando na membrana desta desta vesícula e nesse caso as vesículas onde tem a montagem do vírus elas sempre tem uma membrana única quer dizer membrana dupla né dois uma membrana membrana lipídica dupla mas apenas uma membrana muito bem e aí então onde é que a gente o que que a gente aprendeu em relação a automontagem desses vírus com os nossos tomogramas bom os nossos tomogramas primeiros tiveram boa correlação com as imagens que a gente teve com a o cryofripsin em série né então em cryofripsin em série a gente conseguia ver alguns compartimentos onde a gente via densidades correspondentes ou consistentes com o tamanho do que acreditava se ser um vírus dentro da célula e se a gente for acima e embaixo dessa fatia que a gente tem aqui a gente conseguia ver outras densidades ligeiramente menores que rodeavam este este compartimento celular este vesículo e nos nossos tomogramas a gente viu algo muito parecido a gente vê essas vesículas de membrana única onde a gente consegue encontrar vírus já montados com todas as espículas em volta dele e também conseguimos ver vírus no processo de montagem ou seja a gente consegue ver aqui uma aglutinação desse material na face dessa dessa vesícula né empurrando o que vai ser o vírus para o interior dessa vesícula uma coisa muito interessante que a gente notou foi que apesar da gente observar espículas virais nessas membranas únicas nessas vesículas de membrana única a gente consegue observar espícula mesmo na ausência de vírus se montando a gente só consegue observar essas vesículas se aglutinando formando um cluster quando a gente tem esse vírus montando então a gente acredita que o que esteja acontecendo aqui seja o RNA viral genômico se complexando com a proteína N que é produzida no citoplasma de alguma maneira sendo recrutado para esses pontos de montagem e recrutando as espículas para o que vai se tornar o vírus e uma vez que a gente tenha o crescimento dessa partícula viral e a fisão a gente encontra então várias vesículas com um grande número de vírus dentro delas que a gente chama de grandes vesículas contando vírus bem criativo além disso a gente vê pequenas vesículas rodeando esses locais de montagem e dentro dessas vesículas há a impressão de ter densidades correspondentes com espículas virais dentro dela e isso é muito interessante porque correlaciona-se muito bem com essas vesículas que a gente vê na cryophib-cine o que a gente acredita que seja é que essas sejam vesículas de transporte porque apesar da proteína N ser traduzida no citoplasma da célula a proteína M e a espícula viral a proteína S ela é sintetizada no retículo endoplasmático e depois no golge então essas proteínas elas têm que de alguma maneira ser transportadas para essas vesículas para esses locais de montagem e o que a gente acredita é que essas vesículas então trazem as proteínas virais a princípio havendo a fusão dessas vesículas com essas membranas dessas vesículas de membrana única a princípio o conteúdo se difunde na membrana então é por isso que a gente não vê clusters de spike mas quando a gente começa a ter a montagem do vírus isso finalmente é tudo recrutado no mesmo compartimento e forma-se o vírus como eu disse a gente ainda queria além da escala micro a gente queria a escala nano e para isso a gente usa uma técnica chamada de subtomogram averaging então o que é o subtomogram averaging se você olhar um tomogram você consegue reconhecer um vírus você consegue reconhecer as membranas você consegue reconhecer a actina você consegue reconhecer quibossomas você consegue reconhecer coisas que parecem ser a espícula mas vamos combinar é uma a resolução é boa mas não é lá grandes coisas ainda é muito é muito cheio de ruído é uma imagem com muito ruído que é característica de criomicroscopia né a gente tem a gente não tem nenhum tipo de contraste sendo utilizado né então o contraste é só dado entre a diferença do contraste da água e o contraste dos componentes de lipides ou de proteínas ou de material nucleico e a a penetração do elétron essas imagens de criotomografia elas têm uma razão de sinal para ruído muito baixa então para conseguir uma resolução maior o que a gente pode fazer a gente pode cortar esses volumes né porque nós estamos falando de tomogramas então são volumes se a gente tem o mesmo objeto repetido em diferentes lugares a gente consegue cortar todos esses objetos a gente consegue determinar o ângulo e a orientação desses objetos e então somar todos esses objetos de maneira a aumentar o sinal e diminuir o ruído e assim conseguir uma uma um mapa né de densidade eletrônica com uma boa resolução então foi isso que a gente fez né então aqui é só demonstrando os pontos onde nós queríamos no caso fazer o subterno promoverging da espícula viral então aqui na nossa lamela a gente pegou todos os pontos que eram correspondentes com a espícula viral e aí a gente usou um software chamado Ian Clarity que foi um software que desenvolveu um laboratório para poder ter né determinar o ângulo e a orientação dessas de cada uma dessas espículas e então orientá-las e somá-las a fim de conseguir finalmente um mapa de densidade com uma resolução intermediária a alta então nós fizemos o mesmo procedimento tanto para as espículas que estavam presentes na lamela né então dentro da célula né a gente a gente somou 856 tomogramas né e a gente conseguiu um mapa que tem uma resolução final de 16 ânstroms ou 1.6 nanômetros a gente fez o mesmo procedimento com as espículas que estavam nos vírus na periferia da célula né e a gente conseguiu um mapa então de 11 ânstroms e para a gente tentar ter mais evidências de que essas vesículas eram de fato vesículas de transporte com a espícula viral nós somamos 42 subtomogramas né então é um número muito menor porque não há muitas espículas dentro dessas vesículas são vesículas pequenininhas mas mesmo assim nesses subtomogramas somando esses subtomogramas a gente consegue um mapa de 25 ânstroms que tem uma correlação muito boa com a espícula que a gente achou tanto nas lamelas quanto nos vírus fora da célula então isso para a gente é mais um indicativo que de fato essas vesículas são vesículas de transporte vindo provavelmente da rede Transgold muito bem o que mais nós encontramos nos nossos tomogramas nós encontramos essas esses compartimentos celulares que são compartimentos celulares extremamente complexos no sentido de haver múltiplas membranas e membranas se interconectando e se dobrando sobre si mesmas com abundante material eletron denso e quando a gente compara a morfologia desse compartimento com a morfologia de lisossomas principalmente lisossomas tardios há uma grande semelhança é claro que nesse caso a gente tem que ser bastante cauteloso porque é muito criotomografia é muito difícil você identificar alguma coisa com propriedade a gente pode identificar alguma coisa um compartimento por morfologia por semelhança de morfologia que é o que nesse caso aqui eu estou fazendo então esses compartimentos eles se assemelham a lisossomas se são lisossomas eu não tenho como responder aqui sem algum tipo de marcação molecular que não fiz nesse estudo mas nesses compartimentos a gente encontra partículas virais e nessas partículas virais elas são muito interessantes porque a gente na maior parte das vezes não conseguia identificar densidades equivalentes à espícula viral nessa partícula a gente consegue ver membrana a gente consegue ver as ribonufloproteínas do coronavírus mas a gente não conseguia ver espículas ou quando a gente via espículas elas tinham um perfil que é correspondente à espícula pós fusão ou seja depois que a proteína S1 se perdeu que houve a clivagem proteica da espícula e essa reconformação da espícula viral o que é muito interessante porque isso nos leva a crer que essas partículas não são infecciosas no entanto nesses mesmos compartimentos a gente consegue ver se houver uma membrana um compartimento de membrana única protegendo essa partícula viral nesse caso a gente consegue ver então espículas abundantes e espículas que tem o perfil dessa espícula pré-fusão que é uma característica da partícula infecciosa então a gente não sabe exatamente qual é o papel dessa organela e das partículas que estão nessa organela durante a infecção a gente não sabe se é um beco sem saída ou se é um atalho ou uma segunda via de egresso mas os nossos dados eles poderiam apoiar os dois lados porque a gente tem partículas que claramente não são infecciosas mas ao mesmo tempo se houver uma uma vesícula protegendo esses vírus a gente pode ter vírus potencialmente infecciosos nesses compartimentos mas essa foi a a minoria das partículas que a gente encontrou dentro do vírus dentro da célula estava nesses compartimentos na maior parte dos casos a gente encontra partículas neste tipo de compartimento ou seja uma membrana única um compartimento de membrana única cheio de vírus dentro e às vezes o que a gente encontra também é túneis conectando esses compartimentos com a parte de fora da célula o que a gente acredita que seja uma um um sinal de egresso ou seja essas partículas estão saindo da célula e por que a gente acha que essas partículas estão saindo e não entrando primeiro porque essas partículas elas mostram na sua superfície densidades equivalentes à proteína S no estado pré-fusão e segundo porque a entrada do coronavírus na célula ela existem três modelos os dois modelos mais aceitos é ou por fusão direta na membrana celular então interação da espícula com o receptor seguido por fusão da membrana do vírus com a membrana da célula ou endocitose então a interação da espícula com o receptor vai desencadear a endocitose dessa partícula então após a endocitose haveria a fusão nesses dois casos a gente ter a gente teria no máximo uma partícula por compartimento e o que a gente vê na verdade são túneis que contêm múltiplas partículas então a não ser que esses vírus estejam entrando por macropinocitose o que é uma possibilidade mas é só uma possibilidade menos aceita é essas esses snapshots eles realmente são é uma evidência de egresso por um sistema semelhante a exocitose por que eu não posso dizer exocitose porque é criotomografia é muito difícil você dizer categoricamente qual é o mecanismo que está acontecendo aqui sem ter um tipo de marcação molecular que te permita fazer isso além disso nós vimos como eu já tinha mostrado anteriormente diversas partículas na periferia da célula principalmente próximo a estruturas como filopódios e em muitos casos nós também observamos lesões de membrana próximo a locais onde esses vírus se encontravam o que é bastante curioso e que ainda não conseguimos explicar o que eu acredito se eu tivesse que especular seria que essas membranas essas lesões elas elas são um sinal de exaustão da membrana dessa célula a gente precisa lembrar como coberta de vírus essas células estão quando elas estão infectadas os vírus eles tomam as suas membranas de membranas celulares então o envelope deles vem de membranas celulares e não é difícil você imaginar que após produzir tantos e tantos os vírus essas membranas acabem ficando exauridas então o que de fato nós observamos são essas lesões essas lesões são bastante características em tamanho e na maior parte das vezes ela tinha um vírus próximo a elas mas nós não observamos em nenhum momento um intermediário que poderia dizer pra gente ah esses vírus estão saindo por essas lesões e seria bastante bastante curioso como esse mecanismo poderia acontecer já que os vírus geralmente eles estão em compartimentos que já tem membrana em volta deles mesmo como isso geraria essas lesões é uma pergunta que eu não tenho como responder mas é bastante curioso bastante curioso muito bem então com esses dados a gente chega a esse modelo das etapas tardias de replicação do SARS-CoV-2 onde a gente tem a replicação do material genético e a síntese dos RNAs mensageiros acontecendo nessas vesículas de membrana dupla a gente tem então a exportação do RNA viral e dos RNAs mensageiros virais pelos poros que a gente encontra nesses compartimentos a gente teria então a proteína N sendo traduzida direto no citoplasma e se associando com esse RNA esse RNA viral enquanto que a proteína M é I O RNA mensageiro ele é traduzido em associação com o retículo endoplasmático passa pelo Golgi essas proteínas então são carregadas em vesículas de transporte que então se fundem a esses locais de montagem que são vesículas de membrana única onde a proteína N se aglomera com o RNA do vírus recruta as proteínas virais fazendo essa protrusão para o interior dessa vesícula então fisão até você ter um vírus completo dentro desses compartimentos esses compartimentos então acumulam diversos vírus e a saída se dá então pela fusão da membrana desses compartimentos com a membrana celular liberando então os vírus para o compartimento extracelular além disso nós encontramos aqueles curiosos compartimentos onde vemos partículas com proteína prós fusão e também partículas com proteína pré fusão mais protegidos nesses compartimentos celulares além de macro alterações citoplasma celulares como invaginação do núcleo e também alterações da mitocôndria principalmente com seu encurtamento e arredondamento muito bem então esse é um dos projetos que eu queria apresentar para vocês hoje eu vou falar muito rapidamente de dois outros projetos que envolvem também a espícula viral e envolvem tem alguma relação com vacinas e a primeira é a caracterização da espícula pós fusão como eu disse anteriormente a espícula do vírus ela tem duas conformações a conformação pré fusão que é essa conformação compacta e bastante grande e ela é formada pela proteína S inteira ou seja a gente tem a porção S1 e a porção S2 e essa espícula é ativa uma vez que você tenha a interação com o receptor viral e a clivagem da proteína entre a proteína S1 e S2 por proteases celulares você perde a proteína S1 você faz a fusão e então o que sobra é essa espícula nesta conformação pós fusão que é uma conformação totalmente diferente ela é uma espícula grande longa e bastante fina e ela já não é mais ativa e esse projeto começou porque colaboradores chineses eles isolaram o SARS-CoV-2 de um paciente e eles purificaram isolaram isso foi bem no início da pandemia então a gente achou assim nossa vamos conseguir fazer a caracterização da espícula virar antes de todo mundo mentira não conseguimos mas conseguimos algo de bom mesmo assim a gente purificou e inativou essas partículas virais com o mesmo protocolo que foi descrito para a PICOVAC na época que agora é a CoronaVAC mas o que foi estranho é que essas partículas virais elas tinham uma grande preponderância de espículas na conformação pós-fusão então só para lembrar essas partículas elas foram inativadas com beta-propylactona e a gente acredita que essa inativação com beta-propylactona de alguma maneira predispõe a espícula viral a fazer essa mudança de conformação porque geralmente não é essa distribuição que a gente encontra no vírus no vírus geralmente 97% das espículas virais elas estão na conformação pré-fusão apenas 3% se encontra na conformação pós-fusão e nessas partículas a gente estava vendo 75% de todas as espículas nessa conformação pós-fusão muito bem como a gente tinha conformação pós-fusão vamos então caracterizar essa conformação em partículas virais que era algo que não tinha sido feito anteriormente então mais uma vez eu utilizei sub-tomograma averaging dessas partículas fazendo então somando vários desses sub-tomogramas para conseguir esse mapa de densidade eletrônica onde a gente consegue ver uma grande concordância com o modelo atômico que a gente tem para a espícula no formato pós-fusão a gente inclusive conseguimos resolver algumas glicosilações nessa espícula o que realmente mostra para a gente que temos algo que é muito semelhante ao que tem realmente muito bem e aí ok qual é o problema da espícula pós-fusão ou é um problema haver espícula pós-fusão bom a gente sabe que para certos vírus pode ter problema ter uma predominância de espículas pós-fusão num componente vacinal então nos anos 60 e 70 houveram alguns testes clínicos com um componente vacinal para vírus respiratório sensicial onde o vírus era inativado com formalina e esse essa preparação vacinal ela quando durante os testes clínicos se observou que ao invés de haver uma proteção apesar desse componente vacinal gerar anticorpos ao invés de haver uma proteção contra a doença o que aconteceu foi uma exacerbação da doença e essa exacerbação da doença se dava a um número grande de anticorpos não neutralizantes contra o vírus RSV vírus RSV desculpa contra o RSV isso leva a uma deposição de imunocomplexos no trato respiratório e ativação de este animo que acaba exacerbando a inflamação que já acontece pela infecção isso para RSV para o coronavírus o que a gente se vê hoje em dia é que em relação a Coronavac apesar da Coronavac sim haver uma preponderância de espículas pós-fusão isso ainda é um componente vacinal que vai gerar imunogenicidade então eu acho que é muito importante a gente ser responsável e botar essas esses dados em contexto porque a gente sabe que a Coronavac é eficaz ela é eficaz 50% em prevenir infecção 78% em prevenir sintoma e 100% em prevenir morte ela é absolutamente segura 80% dos vacinados no Brasil recebem a Coronavac sem dizer dos outros países onde a Coronavac é utilizada então a gente precisa ser bastante responsável e apontar que sim pesquisa básica é importante mas ainda é muito diferente de predição de estudos clínicos então a nossa amostra não é Coronavac ela é apenas uma amostra onde a gente usou o mesmo protocolo de purificação e inativação com beta-propelactone a gente acredita que seja beta-propelactone que esteja causando essa mudança de conformação porque quando a gente faz a mesma inativação com paraformaldeído a gente não observa essa prepoderança de essa predominância de espículas pós-fusão mas mesmo assim o que os nossos dados mostram que essa eficácia que é relativamente menor da Coronavac em relação a outras vacinas talvez possa ser explicada por essa predominância de espículas na porção pós-fusão isso é uma grande oportunidade a ser explorada para as vacinas de segunda geração que seriam por exemplo vacinas para variantes que seria mudar o protocolo ou adaptar o protocolo de forma a não haver tanta predominância de espículas pós-fusão e eu acho que vacinas de segunda geração elas são inevitáveis vacinas para variantes vão ser inevitáveis então está aí uma grande oportunidade a ser explorada muito bem continuando então no tema de vacinas o nosso laboratório a gente também foi responsável por caracterizar a espícula que é estimulada que é gerada pela transdução pela vacina de Oxford pela vacina da AstraZeneca então como vocês sabem a AstraZeneca ela usa um vetor viral como como imunógeno que na verdade ele só vai entrar na célula ele é um vetor não replicante ele entrega a sua mensagem que no caso é a mensagem para gerar a espícula viral do coronavírus e então o seu corpo vai gerar uma resposta contra essa espícula gerada pela transdução com o Shadox e a gente queria ver exatamente como que a espícula se parecia então para isso a gente usou primeiramente células que foram tratadas com o Shadox SEMCOV e a gente consegue ver que se a gente é por citometria de fluxo se a gente marcar essas células com um antissoro de camundongo que recebeu essa preparação de Shadox e SEMCOV a gente consegue ter uma marcação muito boa dessas células o que não acontece quando as células foram não transduzidas ou foram transduzidas com um Shadox que era irrelevante como por exemplo um Shadox que codifica para a glicoproteína do ebola quando a gente usa então um receptor fluorescentemente marcado o ACE2 a gente tem um ACE2 fluorescentemente marcado quando a gente coloca esse ACE2 em contato com as nossas células tratadas com o Shadox SEMCOV mais uma vez a gente consegue observar que existe grande predominância dessa marcação na superfície da célula o que nos leva a crer que está existindo uma grande expressão da espícula na superfície da célula e o mesmo acontece quando a gente utiliza anticorpos monoclonais humanos que interagem com a espícula na conformação pré-fusão como por exemplo aqui nós temos quatro anticorpos diferentes se todos eles tiveram grande marcação na superfície dessas células muito bem e o objetivo então a minha parte desse projeto era usar criotomografia celular para poder observar como é que estava a superfície dessas células que receberam o Shadox então eu cresci células humanas U20S na superfície dos meus grids de microscopia adicionei o Shadox nCoV nessas células e 24 horas depois congelei por criofixação coloquei no microscópio para poder observar então como é que era a superfície dessa periferia dessas células transduzidas como a gente tem um tomograma a gente consegue passar por dentro dessa célula onde a gente consegue observar vários detalhes da célula como a sua membrana plasmática feixes de actina quibossomas vamos voltar mais uma vez vesículas internas e na superfície a gente consegue ver um carpete de densidades muito semelhante às densidades equivalentes à espícula do coronavírus na conformação pré-fusão então aqui está o mesmo o mesmo dado né então a gente consegue ver a membrana plasmática e na superfície dessas células um verdadeiro carpete de espículas mais uma vez para poder provar que isso eram espículas do coronavírus a gente usou subtomogram averaging para poder somar todos esses subtomogramas e obter então um mapa de microscopia de densidade eletrônica no nosso caso a gente conseguiu uma resolução de 11.6 que realmente prova que essas densidades são a espícula do coronavírus e até até a resolução que nós conseguimos atingir a gente não vê nenhuma diferença entre a espícula que é gerada pelo xadox e a espícula que é nativa do vírus para ter mais um controle de que de fato essas densidades são as espículas eu fiz creomonolabeling nessas células onde a gente trata as células com anticorpos no nosso caso a gente usou soro de camundongo que recebeu o xadox-encov e um anticorpo secundário conjugado com partículas de ouro onde a gente consegue ver um carpete dessas partículas de ouro sobre a superfície da célula isso só acontece quando a célula é transduzida com o xadox-encov se a célula é transduzida com o xadox-gfp ou se ela não é transduzida não há absolutamente marcação nenhuma dessas partículas de ouro então isso realmente prova que as densidades que a gente vê na superfície da célula é a espícula viral muito bem e a gente sabe que a espícula viral é predominantemente na conformação pré-fusão e pós-fusão bom aí a gente vai ter que entrar num adendo o problema é não existe anticorpo específico para a conformação pós-fusão da espícula do coronavírus a gente tem anticorpos específicos para a proteína S2 mas elas são para epítopos que também estão presentes na espícula pré-fusão então a gente não consegue por exemplo por citometria definir qual é o número de espículas em conformação pós-fusão que tem na superfície das células que receberam o xadox-cov2 e a gente também não consegue fazer isso por criotomografia por quê? criotomografia ela depende muito do nível de resolução que você consegue ver nas suas imagens e no caso da espícula pós-fusão ela tem um perfil muito longo e fino e existem diversos receptores na superfície da célula que tem o mesmo perfil então fica muito difícil você diferenciar se você encontra um perfil longo e fino na superfície da célula se aquilo ali é a espícula pós-fusão ou se é qualquer outro receptor celular que tem o mesmo perfil então por exemplo aqui a gente tem uma célula que não é transduzida e a gente consegue ver aqui um receptor que poderia ser confundido com a espícula na conformação pós-fusão então a gente também não consegue responder isso porque criotomografia o que que eu posso dizer pra você eu posso dizer pra vocês que embora a gente tenha visto carpetes de proteínas pré-fusão na superfície dessas células a gente não encontra carpetes de agulhas na superfície da célula e a gente analisou muitos tomogramas e além disso o que eu posso oferecer é uma correlação cruzada entre um modelo da espícula ou pré ou pós-fusão com as densidades que a gente vê no nosso tomograma então aqui a gente tem um tomograma uma fatia do nosso tomograma e se eu fizer uma correlação cruzada entre um modelo na conformação pré-fusão a gente consegue ver como a gente consegue vários picos de alta correlação justamente onde a gente acredita que a nossa espícula esteja então são esses pontinhos amarelos que você vê aqui eles correlacionam-se muitíssimo bem quando a gente faz a mesma coisa com um modelo que está na conformação pós-fusão a gente já não consegue a mesma correlação essa correlação é muito fraca e na maior parte das vezes se dá em densidades que já estão fora da célula não significa que essas densidades sejam a espícula pós-fusão significa simplesmente que é uma densidade escura o suficiente e semelhante o suficiente com a pós-fusão para poder ter uma correlação não necessariamente a espícula pós-fusão então a gente acredita que de fato sim a vacinação com xadox leva a expressão das espículas na superfície celular abundante predominantemente na conformação pré-fusão essa espícula ela é indistinguível da espícula viral até pelo menos 12 anos que foi onde a gente conseguiu chegar essa espícula tem o mesmo perfil de glicosilação que a espícula nativa que foram dados que eu não consegui mostrar por conta do tempo e hoje em dia a gente está aprofundando esse projeto com xadox a fim de contra-atacar variantes novas que é o que eu mencionei anteriormente tentando já se adiantar as vacinas de segunda geração que na minha opinião são inevitáveis então eu queria finalizar agradecer ao Instituto de Biofísica pelo convite agradecer também a todos os meus professores da UFRJ eu fico muito feliz de poder dar uma palestra na UFRJ eu devo toda a minha formação acadêmica na UFRJ eu sei que todo mundo sabe mas eu repito mesmo assim é uma formação de excelência é uma formação que não deve nada a nenhuma outra instituição de nenhum outro país e eu sou incrivelmente grata por isso além disso eu quero agradecer aos membros do meu laboratório todos esses projetos eles foram liderados por mim mas houve grande participação de todos os membros do meu laboratório houve grande participação de diversos colaboradores em Diamond que é o nosso que é o core de biologia estrutural do Reino Unido então a gente teve não só as pessoas que coletaram esses tomogramas como também quem fez a tomografia de raio-x e o criofibcina em série nós temos colaboradores em outras partes de Oxford que nos ajudaram a fazer a infecção com o SARS-CoV-2 porque nós não temos agora nós temos no nosso departamento um P3 que está aprovado para usar SARS-CoV-2 mas na época nós não tínhamos colaboradores no Instituto Jenner com o nosso projeto de Chadox colaboradores na Universidade de Southampton que foram quem fizeram todas as análises de glicobiologia para o Chadox colaboradores em Pittsburgh e os nossos colaboradores na China em relação ao projeto da espícula pós-fusão então com isso eu gostaria de responder quaisquer perguntas que vocês têm muito obrigada Obrigado a você Luísa a gente ficou muito feliz com a tua apresentação realmente um trabalho de excelência e com um volume muito grande também eu pelo menos estou bastante impressionado positivamente então eu queria convidar os professores que tenham interesse em abrir suas câmeras e colocar as suas perguntas o Júlio está com o microfone aberto Júlio você gostaria de começar? eu estou sempre começando eu gostaria de ficar para o final mas eu tenho muita curiosidade se você poderia comentar em relação a questão dessa diferença entre a forma após a fusão e antes da fusão como é que você vê essa questão do sítio de a a a a a a Billy Verdina porque tem aquele aquele trabalho que saiu argumentando que esse sítio de Billy Verdina que é um produto de metabolismo de rim naquela sequência de eventos que ele consegue mascarar epitopos que são importantes para alguns dos epitopos dominantes da Spike e eu fiquei curioso para saber se dentro desse contexto tão amplo porque a tua apresentação envolve vários aspectos eu me lembrei inclusive do comentário deles que essa associação pode estar ocorrendo em algumas vacinas que estão sendo produzidas por exemplo a corona porque você pode ter produtos de rim dentro do meio até mesmo numa célula que está infectada como você tem algumas moléculas que tem rim então você poderia ter esse produto se associando a Spike com implicações para a antigenicidade da molécula e aí quando você mostra por exemplo algumas alguns vírus formados dentro de lisosoma tardio que é acídico você até imaginaria que nessa situação você poderia ter uma diferença importante conformacional relacionada à presença ou não desse cofator que supostamente se associa com esse sítio críptico dentro da molécula eu não sei se eu estou falando fantasias ou se vocês acham que isso faz parte de repente do domínio de discussão do grupo de vocês em algum momento essa questão do lisosoma para a gente pegou a gente achou muito muito interessante o único problema é que a gente não pode chamar aquele compartimento de lisosoma com 100% de certeza mas a gente sabe que é um compartimento morfologicamente semelhante ao lisosoma a gente sabe que deve estar acontecendo clivagem proteica ali caso contrário a gente não teria espículas na versão pós-fusão mas ao mesmo tempo existe toda uma uma novos dados mostrando que talvez os coronavírus e o SARS-CoV-2 em especial ele se utilize da via lisosomal para sair da célula o que seria algo é que separaria completamente de outros vírus de RNA onde se utiliza mais a via secretória mas é muito interessante porque esse trabalho eles também mostram que não só pode ser que se utilize os lisosomas para sair da célula como o vírus também de alguma forma ele diminui o pH dos lisosomas então apesar dele usar essa via essa via não é tão danosa ao vírus porque o pH já não é desculpa para aumentar alcalinizar o pH do lisosoma mas no nosso caso como a gente a gente não pode nem chegar a conclusão de que é um lisosoma ou não a gente não pode entrar muito nessa discussão mas eu acho muito interessante o fato dos nossos dados poderem apoiar ambos os lados de que sai pelo lisosoma ou que não sai pelo lisosoma porque a gente ainda tem partículas ali que são potencialmente infecciosas porque a gente consegue ver as espículas na forma pré-fusão e ao mesmo tempo a gente tem partículas que não tem espícula nenhuma ou que tem espícula na versão pós-fusão eu acho que ainda ainda tem muita pesquisa para ser feita mas eu acho que certamente vai ter que passar por esse por esse lado se aumentar o número de dados que a gente tem sobre realmente como é que esse vírus sai da célula porque isso vai ser vai influenciar tudo inclusive se você quer gerar um tratamento contra o vírus você precisa saber exatamente quais são as vias celulares que estão sendo manipuladas pelo vírus e essa essa divergência entre via secretória e via lisossomal é uma grande divergência né então eu acho que no futuro a gente vai ter muito mais estudos sobre esse aspecto mas em relação ao que é atualmente não tem como dizer muito mais do que eu já falei então a história da Billy Verdina fica para uma outra discussão né eu acho eu acho que é possível sim certamente se encaixaria nos nossos dados se é realmente isso que está acontecendo ou não aí a gente precisa de bem mais estudo tá ótimo muito obrigado foi um banho um banho de conhecimento muito obrigado esplêndido a gente fica muito orgulhoso de você é claro obrigada significa muito quem está na fila aí Pedro você está sem som seu microfone então ok eu estou tendo que controlar dois lugares ao mesmo tempo então a professora Cláudia ela tinha colocado aqui duas perguntas no chat mas eu não sei se ela gostaria de falar pessoalmente Oi tudo bem boa tarde Luísa boa tarde a todos parabéns pelo excelente trabalho na verdade tudo que hoje diz respeito a SARS-CoV-2 tem impacto global né nós estamos nesse combate então eu tinha feito duas perguntas uma em relação à identificação das membranas quando você coloca as vesículas de membrana dupla depois as vesículas de membrana simples mas isso depois num grande esquema que você colocou aparentemente está mais ou menos claro que é citoplasmático né mas aí eu fiz uma outra pergunta que na verdade seria uma ideia de você tentar fazer alguma cinética porque você está com o protocolo setado e infectar deixar vamos dizer assim a célula ser infectada e depois fazer todo o rastreamento estrutural dela você já pensaram em fazer alguma coisa tipo início meio e fim usando tempos diferentes sim sim isso inclusive é algo que no nosso caso nós esperamos 24 horas antes entre a infecção e a criofixação e o ciclo do coronavírus ele é muito rápido ele é tão rápido que ele pode se completar em até 6 horas então em 24 horas a gente já teve múltiplos ciclos acontecendo ali o que de fato é complicou um pouco as nossas análises porque a gente não podia mais dizer que a gente estava olhando as etapas tardias porque podia ser reinfecção no nosso caso como a gente observou a gente identificou as células infectadas pela presença abundante de partículas na periferia isso realmente tende a correlacionar com as etapas tardias mas após ver o que a gente encontrou a gente nossa a gente realmente precisa fazer uma coisa assim super rápida menos de 6 horas para tentar pegar aquelas células que estão logo no iniciozinho o único problema é fazendo-se isso vai se tornar incrivelmente mais desafiador encontrar as células que estão infectadas no nosso caso apesar da gente usar duas multiplicidades de infecções diferentes a gente encontrou mais ou menos o mesmo número de células infectadas entre as que foi por volta de 40% com um tempo mais curto isso provavelmente vai se diminuir para 5 talvez 10% então nesse caso o que a gente está pensando em fazer é tentar arranjar uma maneira de marcar essas células que estão infectadas de alguma outra maneira então fazendo de repente a microscopia a correlação de microscopia de luz com microscopia eletrônica usando algum tipo de marcador que vai nos dizer exatamente quais são as células infectadas para a gente poder ir lá e observar o que está acontecendo nessas células num período curto após a infecção mas isso certamente está nos nossos planos Obrigada Luísa parabéns tá sucesso para você que é na verdade sucesso para todo mundo né obrigada Obrigada Luísa tem aqui uma pergunta que veio do YouTube e quem está fazendo a pergunta é Gustavo da Silva e ele te parabeniza pelo seu trabalho primeiro diz que fica orgulhoso e pergunto o seguinte se vocês fizeram essas infecções para o cryofib sim utilizando quais isolados de Sars-CoV-2 e se vocês pretendem testar com outros então a gente usou um isolado só que foi um isolado em inglês não é a cepa de Kent me perdoe que agora eu não lembro exatamente qual é o nome da cepa mas é uma cepa uma cepa inglesa foi a primeira cepa detectada aqui no Reino Unido e a gente realmente só usou uma no momento a gente não tem previsão de expandir esse trabalho com outras cepas com outras variantes mas eu particularmente acho que seria super interessante analisar diferentes variantes não em relação à montagem mas em relação à transmissão entre uma célula e outra porque hoje recentemente foi demonstrado que o Sars-CoV-2 ele também consegue passar de uma célula infectada para outra então transmissão célula-célula ao invés de ser transmissão livre de célula né e eu acho que seria incrivelmente interessante estudar essas variantes que tem uma transmissibilidade mais alta nesse processo né mas no momento isso é uma coisa para o futuro Ok então assim eu também bom se algum outro professor gostaria não sei se alguém gostaria mais fazer perguntas eu tenho uma pergunta aqui em relação a minha né no caso em relação às membranas né as vesículas de membrana simples e de membrana dupla você comentou você teria alguma informação sobre a origem dessas vesículas de onde que vem esses lipídios essas membranas assim porque elas são bem diferentes né é eu tenho dados mas não em relação aos meus não são dados meus mas o que a literatura mostra é que essas membranas elas se derivam do retículo endoplasmático né então são existem algumas proteínas não estruturais do vírus que elas são são uma das primeiras proteínas geradas quando após o vírus se fundir que gera que estimula a produção desses compartimentos dos DMV desculpa dos compartimentos de membrana membrana dupla em relação aos compartimentos de membrana simples ainda é uma incógnita e mais uma vez né tomografia é legal mas não permite identificação molecular categórica né a gente não tem a menor ideia de onde é que essas membranas estão vindo para isso a gente realmente tem que fazer uma análise correlativa tendo algum tipo de marcação molecular provavelmente com fluorescência que é uma das coisas que a gente está pensando em fazer no laboratório certo então muito obrigado de novo Luísa que a gente quer agradecer aqui enormemente a tua presença a tua participação é realmente um volume bastante grande de dados a gente até passou um pouquinho do tempo mas foi por um bom motivo desculpa foi por um ótimo motivo tá e eu se não tiver nenhuma outra pergunta né tem mais umas perguntas aqui no chat Pedro que eu coloquei há pouco que as pessoas do YouTube tem um lag sim Luísa desculpa às vezes eles demoram um pouquinho mais para ouvir a resposta e a réplica as coisas vão demorando um pouquinho para entrar é porque o que acontece eu estava no chat um pouco mais acima agora que eu rolei para baixo é que eu estou vendo aqui se você quiser tirar a apresentação também a gente talvez conseguir ver melhor desculpa obrigado então Leonardo Travassos está parabenizando você sobre o trabalho e na verdade a pergunta dele é exatamente a mesma que eu fiz agora sobre os DMVs e a origem dos DMVs então acho que é isso que você respondeu e ele pergunta se esses DMVs eles têm a ver com o maquinário autofágico é existe sim vários trabalhos mostrando que existe uma uma regulação dos componentes geosofágicos durante a replicação do SARS-CoV-2 e de coronavírus em geral mas em relação à formação dos DMVs o modelo mais aceito atualmente realmente é pelo zippering da membrana do retículo endoplasmático causado por essas proteínas não estruturais se eu não me engano a NSP3 4 e 6 que basicamente iriam como se fosse mesmo um um grampeador esse é o modelo inclusive né vai grampeando essa membrana do retículo endoplasmático formando uma dupla membrana que no final se funde e faz esses DMVs mas em relação à autofagia pode haver envolvimento das vias de autofagia em relação ao egresso do vírus né mas é ainda algo que precisa ser mais estudado certo é uma outra pergunta aqui do Gustavo do YouTube de novo ele está dizendo que tem alguns dados mostrando que a OF3A pode gerar dano na membrana plasmática é está perguntando se você acha que talvez ela possa ser responsável pelos danos que vocês observaram isso é muito interessante eu não sabia desse dado e eu certamente vou pesquisar mais a fundo porque realmente essas lesões da membrana foi algo que nos surpreendeu muito porque essas membranas elas elas primeiramente a primeira coisa que a gente pensou foi na hora ali de fazer o grid eu fui um pouco um pouco rude com a célula e a minha célula fez furinhos mas aí quando a gente passou a análise será que isso é real e a gente começou a medir essas lesões essas lesões são incrivelmente regulares em tamanho e elas estão sempre próximas de partículas virais e aí a primeira coisa que a gente pensou nossa o vírus está saindo por ali mas não conseguimos encontrar nenhum nenhum tipo de evidência em relação a isso mas isso é interessante porque a gente até o momento a gente não tinha como explicar essas lesões e sabendo desse dado que a ORF3 talvez gere esse dano na membrana plasmática é bastante coerente com certeza é algo que eu vou ler mais a respeito então muito obrigado Gustavo Gustavo da Silva você é Gustavo Peixoso da Silva me orientando me diz que sim é possível é possível que seja mas como as perguntas estão vindo do Youtube não tem como responder rapidamente você vai ver a resposta lá do Youtube e depois para terminar Gustavo que ele está com a mãozinha levantada de repente ele quer fazer uma pergunta direta não sei se ele ainda está Oi obrigado então Luiz foi muito legal a apresentação consegui aprender muito também com a parte da metodologia e na verdade tinha uma pergunta exatamente sobre isso teve uma hora acho que era etapa 9 do processo do primeiro set de dados que você falou que vocês também usaram raio-x para fazer essa tomografia eu não entendi muito bem como é que isso funciona eu fiquei curioso é então nesse caso é uma técnica super legal o único problema é você precisa ter um síncloton porque você precisa gerar os raios-x no sínclono então é da mesma forma que que se faz cristalografia de raio-x mas ao invés de você fazer cristalografia você tem o raio-x vindo né na no teu terminal e aí você coloca a sua amostra né num no 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 suporte né você coloca o seu grid ali e aí você tem um detector de raio-x depois e você ao invés de coletar apenas uma imagem que seria o equivalente a uma projeção da sua da sua amostra você coleta e esse é o legal da microscopia de raio-x da tomografia de raio-x que é super rápida você coleta por volta de duzentas e cinquenta imagens cada uma com uma diferença de 0.5 graus né e a partir de você ter essa grande coleção de imagens como você sabe exatamente em cada qual foi cada ângulo você consegue fazer essas projeções é o que a gente chama de back projection né é uma uma retro projeção então da projeção que você tem sabendo o ângulo você consegue calcular qual é o nível de de stretching que você precisa aplicar pra você ter aquela amostra é uma fatia daquela amostra em 3D né então é acho que a maneira mais simples de eu explicar seria isso mas basicamente é cada projeção se você tiver a transformação de folia de cada uma daquelas projeções aquilo ali se equivale a uma fatia da transformação de Fourier daquele seu objeto original em 3D e aí como você consegue ter várias fatias e você sabe exatamente o ângulo você consegue depois pegar essa montagem tirar do Fourier voltar pro espaço normal e aí você ter a sua o seu objeto em 3D que é muito semelhante àquele objeto em 3D original então é assim que funciona e é o mesmo jeito que funciona a microscopia a tomografia eletrônica a única diferença é que a de raio-x consegue penetrar muito melhor mas a magnificação dela é um pouco menor em relação aos elétrons porque é muito difícil você conseguir focalizar o raio-x é uma tarefa bastante desafiadora é isso que eu fiquei pensando porque não tem como algum reagente ou até na própria é que eu não lembro se em meio aquoso que fica durante essa incidência dos raios mas assim pensando na formação de cristais quer dizer na formação de um é não sei se tem alguma forma de formar cristais pra que ocorra essa difração capaz de focalizar o feixe não sei tipo eu fiquei pensando nisso entendeu é o único problema que a gente quer se a gente não for usar a projeção se a gente for usar a difração a gente quer cristais mas nesse caso a gente quer cristais da nossa amostra e aí a gente não quer os cristais do gelo né então esse que é o problema na tomografia de raio-x e a gente quer se a gente for fazer cristalografia claro né a gente quer um cristal a gente quer um cristal que consiga difratar bem até grandes resoluções mas nesse caso como a gente está trabalhando com a amostra celular a gente não quer cristal nenhum porque o único cristal que a gente consegue é o cristal de água e o cristal de água não interessa a gente então a gente realmente tem que trabalhar com as imagens e aí dessas imagens pra você conseguir o volume original você precisa focar os raios-x que estão vindo do símplotron que é uma tarefa extremamente complicada né ah tá acho que acho que eu peguei pesquisar umas coisas vou dar uma olhada melhor depois mas achei bem interessante e agora a gente tem o símplotron aqui né no Sirius então é de repente fazer aqui não sei se tem em Oxford aqui no Brasil né é é uma técnica muito legal é uma técnica muito poderosa o único o único problema é esse é que você conseguir focalizar é bem complicado então eu acho que seria ótimo ter um no Brasil seria incrível ter um no Brasil porque pra observar grandes alterações celulares eu acho que não tem nada igual como eu falei o criofibcimi em série ele é ótimo mas ele demora um dia pra ver cada célula a criotomografia de raio-x é 15 minutos por tomograma isso porque tem 200 imagens né então é uma técnica muito, muito, muito rápida só que como tem esse problema da focalização existem pouquíssimos microscópios de tomografia de raio-x no mundo se eu não me engano só tem 3 ou 4 mas seria ótimo se estivesse no Brasil seria incrível tá obrigado bom obrigado então é o Gustavo do YouTube lá respondeu que sim é ele mesmo ah que legal me deixa muito feliz e eu acho que uma última pergunta mas essa deve ser uma resposta mais rápida é o do Wander ele estava perguntando se dá pra fazer essa técnica de criotomografia com outras amostras e qual é a temperatura em que esses experimentos acontecem se eu entendi a pergunta é isso não dá sim dá sim dá pra fazer até agora o limite que a gente tem realmente é uma célula porque o que acontece como a gente precisa ter a vitrificação a gente precisa ter esse congelamento ultra rápido e conforme quanto maior o seu material é mais devagar esse congelamento acontece e maior a chance de acontecer de se produzir em cristais que é o que a gente não quer então assim o limite que a gente tem agora são células contatos intracelulares são possíveis se não forem muito extensos mas são possíveis e certamente pode se aplicar qualquer outra coisa menor do que isso em relação à temperatura a temperatura que é necessário pra haver a vitrificação precisa ser alguma coisa menor do que menos 150 graus Celsius é claro que quanto mais baixo melhor geralmente nos nossos experimentos a gente usa uma temperatura por volta de menos 180 graus Celsius que é perto do máximo que o etano líquido consegue chegar porque a gente usa o etano líquido porque o etano líquido ele é melhor em roubar o calor do que o nitrogênio líquido então a capacidade a transferência térmica do etano é bem melhor do que o nitrogênio você não consegue vitrificar a amostra com nitrogênio muito bem existem também misturas de etano e propano líquido mas as temperaturas são relativamente próximas por volta de menos 180 é o que a gente consegue ter a melhor vitrificação uma vez que a amostra esteja vitrificada ela precisa continuar vitrificada e a temperatura onde se tem a transição entre o gelo amorfo e o gelo cristalizado é por volta de menos 150 menos 140 graus celsius o que significa que uma vez que você vitrifica precisa estar sempre em uma temperatura menor do que 150 graus celsius e a gente faz isso mantendo tudo em nitrogênio líquido ou sendo esfriado por nitrogênio líquido então metais esfriados por nitrogênio líquido toda a parte do microscópio que entra em contato com a nossa amostra tem que estar essa temperatura todo o processo de transferência dos grids para o microscópio ou entre o microscópio e outros equipamentos que a gente usou também precisa acontecer nessas temperaturas então é é é bastante desafiador mas os resultados os resultados valem a pena e é legal trabalhar com nitrogênio nitrogênio é super legal eu vou aproveitar a oportunidade aqui Pedro só para chamar um outro aluno o Lucas Bolini que estava com a mãozinha levantada mas ele caiu aí voltou agora e eu acho que como o Pedro falou de repente a gente pode encerrar com essa pergunta se você quiser abrir o áudio Lucas estou com ele aberto já ótimo obrigada é obrigado gente Luísa sensacional sua palestra muito interessante como eu não sou tanto assim da microscópia eletrônica nem da virologia minhas perguntas são um pouco mais básicas imagino que mais rápidas de responder uma é um pouco mais técnica que eu fiquei curioso já que toda essa questão você tem dificuldade um pouco de achar a célula já que você não faz nenhum tipo de contraste a pergunta mais técnica seria qual seria o efeito de você justamente usar um contraste com e uns eletron densos com os alguma coisa assim na sua visualização e particularmente na técnica em si quando você fosse passar para a tomografia alguma coisa assim e a outra pergunta foi um negócio que está na minha cabeça já tem muito tempo desde o começo da apresentação que eu fiquei muito curioso é qual seria o efeito ou a relevância biológica talvez tanto para a célula quanto para o ciclo do vírus nas alterações mitocondriais que você tinha observado porque já que elas estão ficando mais arredondadas estão menorzinhas eu fiquei com isso qual seria o efeito ou a relevância dessa alteração mitocondrial então em relação a sua primeira pergunta dá sim para usar contraste o único problema é que não seria mais tão nativo os dados as imagens que você conseguir porque o que acontece quando a gente tem que usar contraste esses íons de metais pesados eles geralmente exigem que você não só fixe a célula porque a nossa célula também é fixada então nesse ponto nem é tão diferente assim mas geralmente eles exigem que você desidrate a célula e aí é aí que entram a maior parte dos artefatos que podem acontecer porque você não está mais olhando uma célula hidratada você está olhando uma célula onde você substituiu primeiro toda a água por um solvente e depois todo o solvente por uma resina e aí nesse processo você introduz o seu contraste junto para você conseguir ver os detalhes em todo esse procedimento as estruturas que são mais frágeis elas podem acabar sendo comprometidas ou destruídas ou perdidas então a gente quis evitar fazendo isso evitar esse procedimento fazendo as coisas em criofixação na ausência de contraste o que não significa que você não pode aprender muita coisa com contraste na verdade eu diria que hoje em dia tudo que se sabe de biologia celular se demola e é 80% tudo vindo de microscopia com contraste do que sem contraste mas no nosso caso como a gente queria ver o mais nativo possível a gente optou por fazer a criofixação na ausência de qualquer tipo de contraste bom essa é a sua primeira pergunta a segunda pergunta em relação a relevância das alterações mitocondriais então a nossa pesquisa é incrivelmente básica mas a gente não tem como olhar aquelas mitocondrias que estão absolutamente alteradas e acreditar que elas têm a mesma funcionalidade de uma mitocondria saudável e a gente sabe pela literatura que existem um histórico de impactos na função mitocondrial que vem junto com a replicação do coronavírus não apenas isso essas alterações a gente sabe que a mitocondria é incrivelmente ligada com a sobrevivência celular então essas alterações podem estar diretamente ligadas a morte celular e a patogenicidade desse vírus é claro que fazer esse pulo através de medições das imagens é um pulo bastante grande mas que é coerente que se encaixa nesse contexto se encaixa perfeito é isso mesmo obrigado obrigado pela pergunta ótimo então gente agradeço mais uma vez Luísa e espero que você tenha outras oportunidades de mostrar o seu trabalho mais pra frente mais uns 10 artigos publicar tá bom então muito obrigado e até a próxima muito obrigado pelo convite mais uma vez foi ótimo tchau 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 tchau